Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como apagar o armazenamento de outros do iPhone ou iPad de vocês, tá bom? É um processo bem tranquilo e olha só, é difícil mensurar aí o que conta para categorias de outros, mas dá para ter uma noção de que está lá com base em outros itens, então tudo exceto fotos, apps, mídias no sistema, então o espaço é usado por outros recursos, né? Então quando a gente fala de outros, quando vamos aqui nos ajustes do iPhone, a gente tem uma seção apenas para outros, então eu vou por exemplo aqui ó, vamos acessar lá direto, você vai clicar na opção geral, vai procurar pela opção armazenamento e na sequência a gente vai descer até lá no finalzinho, até lá embaixo a gente tem uma opção chamada outros aqui, que está ocupando inclusive 3GB, faz esse processo, já vai lá no seu iPhone e vê quantos giga está sendo ocupado por essa opção, tá? E eu já vou estar explicando para vocês, então quando eu falo que essa questão de outros aqui ela ocupa outros itens, exceto foto, aplicativos ou mídias do sistema, eu estou relacionando a cache de aplicativos como página do Safari, anexos de e-mail, arquivos de atualização do iOS que ainda estão pendentes, tá? Vozes baixadas no Siri, registro de uso do sistema, então todas essas informações ficam armazenadas aqui nessa opção outros, tá? Então são outros tipos de arquivo, outros tipos de mídia, tá? Que você pode estar liberando o espaço ali, pode estar apagando esse armazenamento de outros aí de forma tranquila. Só que antes de você fazer isso, eu recomendo que você faça o quê? Atualize o seu iOS, tá? Então vai lá nas configurações e veja se o seu iOS está atualizado antes de fazer esse processo, verifique se não existe nenhum tipo de update na fila sendo aguardado. Você também pode estar reiniciando o telefone de vocês, tá? Então arquivos temporários e outros registros podem ser limpos com uma simples reinicialização. Então caso você não queira, ah, eu não quero apagar o outros aqui, né? Você pode estar simplesmente reiniciando o seu telefone e ele vai liberar um pouco de espaço ali. Limpar o cache do Safari também, então é importante, igual eu tinha falado. É a parte de gravação de voz, então a gente já faz isso tudo de forma geral aqui. Então aqui, ó, você pode estar liberando essas informações. Aqui mesmo já fala, os dados do sistema incluem caixas, registros, outros recursos em uso, tá? Os recursos em uso e em uso no momento pelo sistema, esse valor flutua de acordo com a necessidade do sistema. Então de acordo com o que o sistema vai precisar ali, ele vai estar usando essa questão do espaço de outros aqui. Então como vocês podem ver, está ocupando 2,98 GB, 3 GB praticamente. Então, para você liberar esses recursos, primeira coisa, confira se há atualização pendente no iPhone. Vai ser importante você ter que atualizar. reiniciar o telefone, limpar o cache do Safari também. Então, tem algumas opções para você fazer isso, tá? Limpar o cache do Safari. Tem outros vídeos aqui que eu mostro. Por exemplo, ó, vamos lá. Eu vou voltar aqui e já vou mostrar para vocês, ó. Você vai acessar o aplicativo do Safari. Então eu vou descer aqui, ó. Acessou o aplicativo do Safari. Você vai selecionar a opção limpar histórico. Vamos descer até lá embaixo, ó. Limpar histórico e dados do site. Faz esse processo aqui, tá? O próximo passo é o que? Limpar o cache do e-mail também. Você acessa o e-mail e manda apagar ali as informações. A parte de gravação de dados é importante você liberar espaço também, tá? Então você pode acessar suas mídias de gravação e está liberando ali esses recursos. Beleza? É isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou de alguma forma, deixa aí nos comentários, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto. Aquele abraço e até o próximo vídeo.